A Mulher Em Minha Paixão Por isso hoje eu caminho muito triste Neste mundo só vivemos de ilusão Eu me lembro nossas madrugadas frias Bem mais fria é minha alma padecer Que dor imensa, que tristeza, que fracasso Ver noutros braços quem já foi todo meu ser Vai mulher, vai mostrar tua beleza Este dom da natureza não é qualquer um que tem Mas não se esqueça que nós temos muitas vidas Eu te esperarei querida neste mundo ou mais além Vai mulher, vai mostrar tua beleza Eu te esperarei querida neste mundo ou mais além Eu te esperarei querida neste mundo ou mais além Eu te esperarei querida neste mundo Eu te esperarei querida neste mundo ou mais além Eu te esperarei querida neste mundo ou mais além